As galerias e os corredores ficaram lotados. Com tanto barulho, a Câmara Municipal parecia um estádio dividido em duas torcidas. E no plenário, a discussão também foi acirrada. Nós temos saxistas auxiliares passando dificuldade para pagar, por exemplo, o valor que tem que pagar todo mês o seu aluguel. Isso é uma realidade também. Então, como que eu vou liberar um sistema levando em conta que a sociedade tem que primar pela impessoalidade? O que é impessoalidade? Dar condição de todos concorrer legal e ir de maneira igualitária. Por isso nós entendemos, há demandas, há que se entre hoje um novo tipo de táxi, o Taxi Premium. Eles não proíbem o aplicativo Uber, mas eles proíbem o motorista individual privado de prestar serviço no aplicativo Uber. Quer dizer, está acabando com o conceito da Uber. E esse projeto de lei da prefeitura, ele é ilegal. Por quê? Existe uma lei, 12.587, essa lei regulamenta a profissão do motorista individual privado, que é o que o Uber presta para a cidade. Então, essa lei, se os vereadores votarem aqui hoje, ela é passiva de questionamento judicial. Com 35 votos a favor e apenas um contra, o projeto que proíbe o funcionamento do aplicativo Uber em Belo Horizonte foi aprovado. Eu uso a Uber por escolha. E eu não usava táxi, mas eu agora uso a Uber. Então, nós temos o direito de poder escolher se eu quero andar de táxi, se eu quero andar de Uber, se eu quero andar de ônibus. É um direito nosso, como cidadão, fazer a escolha. O projeto regulamentando está garantindo mais segurança para o cidadão, para as pessoas de bem, para o nosso texismo. Passamos com a regulamentação, eles também devem passar por isso. O projeto foi aprovado ainda em primeiro turno e, de acordo com a presidência da casa, ele tem até o dia 23 de dezembro para ser votado em segundo turno e, então, ser enviado à prefeitura. O prefeito pode sancioná-lo ainda neste ano. Mas, além desse projeto ser aprovado, tem que ter a ação da BH Trans, de guardas municipais, para ter uma ação também para tirar o Uber da rua. Porque, se eles já estão clandestinos, eles podem continuar clandestinos. Não é só o projeto que vai ameaçá-los. O vereador Pablito afirmou que o projeto é inconstitucional e que vai continuar apoiando os motoristas do Uber. Se ele for votado aqui de novo e os vereadores aprovaram esse projeto, e o prefeito sancionar, virar lei, cabe uma interpelação judicial, um questionamento judicial, que até o meu gabinete vai fazer, ou a Uber, ou os usuários, qualquer um pode entrar na justiça, para que se torne essa lei aqui ilegal, essa lei que se vier a ser aprovada. Obrigado.